Desde que o mundo é mundo, existem histórias de pessoas que seguiam ao caminho de Deus e acabaram indo para um outro lado. De vez em quando você até se depara com uma pessoa que tropeça na fé e, tempos depois, acaba retornando o caminho. Alguns, por vergonha, ficam um pouco afastados. Outros, por algum problema pessoal, acabam entrando em uma situação não tão agradável. Mas, infelizmente, existem aqueles que saem do caminho e acabam indo para o lado oposto. No vídeo de hoje, nós vamos ver aí sete famosos que acabaram apostatando da fé. Isso é um nível mais alto. Tá curioso, né? Bora lá, então, com o baixinho? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espindem para essa peripécie. Bom, não é novidade para ser ninguém que eu nasci na cidade de Santo André. E diga-se de passagem que vivo até hoje. Conheço muitas pessoas daqui que acabaram aí ficando famosas e que também ou nasceram ou já residiram aqui na cidade que eu tanto amo. Um deles, uma figurinha muito carimbada aí entre os famosos, que teve uma aproximação do evangelho, foi ninguém menos do que Danilo Gentili. Danilo Gentili, o apresentador e humorista, é um dos mais famosos que tiveram dias voltados para a igreja cristã, precisamente a igreja evangélica. E agora, apesar de defender alguns ensinamentos do segmento, vem tendo iniciativas a qual não atestam um bom testemunho. Como, por exemplo, o seu humor perjorativo. E olha aqui, eu também trato as coisas com humor. Trabalho com humor. Só que eu vejo que ali pega um pouco pesado demais. Algum tempo atrás, o jornalista Augusto Nunes, por exemplo, chegou a classificar o filme. Como se tornar o pior aluno da escola, escrito então pelo humorista, como pornografia de quinta categoria. Bruna Marquezine. É, aquela que até algum tempo atrás estava lá na África fazendo a obra missionária, né? Só faltou subir no puto e querer ministrar lá também. Só que faltou. A atriz Bruna Marquezine é outra atriz que está na lista dos famosos que, aparentemente, se afastaram de Cristo e deixaram então a igreja. A artista que estrelou o filme Besouro Verde, inclusive, chegou a fazer comentários depreciativos contra o público cristão em um podcast dizendo o seguinte. Eu não vou mais à igreja porque não concordo com muitas coisas. E também deixa eu falar aqui. Quando uma celebridade entra na igreja, dá uma segurada. Porque é impressionante. Sempre vem alguém para dizer que tem uma mensagem de Deus para te entregar. Parece que ela não gosta muito de ouvir a palavra de Deus, não. Incomoda ela. Estranho, né? Isso porque já conheceu o Evangelho, que coisa. O Whindersson Nunes. Rapaz, mais um do humor. E olha que eu gosto muito do trabalho do Whindersson. Tenho muito respeito pela pessoa dele e um certo apreço. Mas tem algumas coisas aí que, infelizmente, vai na contramão da fé. O humorista piauense, o Whindersson Nunes, também já admitiu ter sido membro da igreja evangélica. Inclusive, como admirador de pastores nacionalmente conhecidos, entre eles, Silas Malafaia. Sim, o homem do bigode impecável. Aliás, ex-dono do bigode mais impecável do Brasil. E hoje, infelizmente, já não é mais o seu ambiente. E sobre isso ele ressalta o seguinte. Eu era um cara que era fã do Silas Malafaia e do Marco Feliciano. Eu era evangélico e ia com o meu amigo na igreja em Bom Jesus, lá no Piauí. Esses caras eram as referências, saca? Mas, infelizmente, as referências dele, ultimamente, têm sido outras. Bom, se eu falei de Whindersson Nunes e, lógico, da Bruna Marquezine, eu tenho que falar também de quem? Pirescila Alcântara. Não pode faltar de modo algum. A cantora Pirescila Alcântara é um outro nome entre famosos que se decepcionaram com a Igreja de Cristo. A jovem que passou a adotar pensamentos contrários à sã doutrina, acabou resolvendo mergulhar no meio secular, chegando, inclusive, a fazer uma performance no carnaval. Música 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 Amém. E o pior de tudo é a opinião formada que ela tem atualmente sobre o Evangelho de Cristo. Porque ela acredita que ensinamentos bíblicos canonizados seriam dogmas de homens e não a revelação de Deus propriamente. Ou, de certa feita, ela disse o seguinte. Eu me desviei de pensamentos que eu tinha e que eu vi que faziam mais mal para o meu próximo do que bem. Eu me desviei de dogmas que homens criaram e que não são o cerne do Evangelho. Tadinha da perecíla, né? Que mudança. Bom, mas vamos lembrar agora de algumas celebridades que não são brasileiras, né? Para não dizer que é só brasileiros que a gente traz aqui. Conhecida internacionalmente, a cantora Demi Lovato também abandonou os seus antigos fundamentos para poder abraçar o liberalismo, onde ela acabou passando a se classificar como pansexual e afirmou que o seu novo estereótipo seria um sinal de rebelião contra a fé cristã. E acabou ressaltando o seguinte. Quando cortei o meu cabelo, me senti tão liberta porque não estava aderindo a um ideal ou crença que colocaram sobre mim para ser algo que não sou. Triste as palavras dessa jovem, né? Tão jovem e perdida desse jeito, o sangue de Jesus tem poder. Uma outra figura carimbada, muito conhecida também, né? Que eu não posso deixar de citar aqui, é a famigerada Katy Perry. A cantora, que também possui origem cristã, inclusive com seus pais pastores pentecostais, Em meados de 2008, ela ganhava visibilidade mundial ao demonstrar sua rejeição às orientações de sua família. Porém, agora Katy Perry acredita que segue uma concepção própria de amor e vida espiritual, tendo o Papa Francisco como um símbolo de rebeldia em nome da igreja e ressalta É uma combinação de compaixão, humildade, severidade e recusa. Ele é um rebelde. Um rebelde para Jesus é o que afirma a cantora sobre o Papa. Apesar que esse Papa aí tá meio lacrador também, né? Tá muito lacrístico. É complicado isso, mas enfim. Mas agora comenta aqui. Você acredita que deveria ter mais nomes aqui nesse vídeo? Ou eu posso fazer um próximo vídeo com outras sugestões? Bom, deixa aí nos comentários. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!